Vitor Gonçalves, uma vitória difícil, mas justa em Chaves. Sim, sim, claro. Penso que a equipa trabalhou durante a semana extremamente focada para obter a vitória lá em Chaves. E foi isso que conseguimos. Mostramos que fomos uma equipa coesa, muito organizada. Demos muitos problemas ao adversário e saímos lá felizes, sei o que interessa. Uma escolha de três jogos sem ganhar, a equipa estava de alguma forma ansiosa, descrente, daquilo que poderia fazer neste campeonato? Não, penso que não. Como eu disse, acho que depois da derrota, especialmente lá na Copa da Piedade, penso que a equipa ficou mais junta, mais unida, porque foi um jogo, foi um resultado que nós não queríamos, porque podíamos ter dado um passo realmente importante a nível de control na classificação. E foi isso, a equipa unida, entrávamos o Arsenal realmente focados, já estávamos a trabalhar mesmo para isso e penso que é o mais importante. A equipa consegue manter o segundo lugar, aumenta a vantagem relativamente ao terceiro, com esse segundo a volta em grande? Penso que sim, mas ainda faltam muitas jornadas, o mais importante é a inspiração de jogo a jogo e não pensarmos já dar tudo de ganho, porque neste campeonato não parece só. Agora, Leijões, o que vocês perspectivam desse jogo? É outra quantidade, as equipas estão muito equilibradas este ano, de certo nos vai criar algumas dificuldades, estamos preparados para isso, vamos trabalhar também para isso, mas nós sabemos a qualidade que temos, e a organização que temos, e penso que vamos ficar para ganhar. Leijões de erro no fredador, e se puderá de alguma forma complicar ainda mais a tarefa internacional? Eu penso que eles vão entrar com o meio intuito de nós, eles devem querer ganhar tanto como nós, mas se nós nos focarmos apenas no nosso trabalho, e porque nós sabemos que temos qualidade, e se acreditarmos no processo, de certeza que vamos ser convidados. O vídeo, em termos individuais, da época era uma pessoa da melhor forma, como eles são, mas depois as coisas podem ocorrer diferenciais. É uma das indiscutivas, joga sempre, raramente é substituído. Não, sim, acho que o mais importante é mesmo ajudar a equipa no melhor das minhas capacidades, e penso que é isso que eu tenho feito. O mais importante é mesmo ajudar o grupo para atingir o objectivo, que é isso que eu quero, é subir divisão e fazer com que o Nacional volte outra vez ao primeiro dia. O que é isso que eu quero, 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 é isso que